em Cambará do Sul, tá um frio danado, é domingo, bom que o hotel aqui, que é uma cabaninha né, o pessoal serve o café da manhã aqui dentro da cabaninha mesmo, ela conseguiu, curta, dormiu bem, está de remela, vamos, vamos, vamos pegar a estrada, não, ah, oh, para e escuta, esta é a mais alta representação dos designios da natureza em sua ação máxima, Eu não entendi o que ele falou O cheiro peculiar, pasmem, é uma mistura de pinho americano com pinho catarinês Um excesso de oxigênio que me faz mal Ai, eu preciso de poluição pra viver, isso aqui tá fazendo mal Ixi, vai começar a estrada de chuva, vem em mim XTzão Pra que eu a XT se eu tenho uma phaser, moleque? Eita, mas não furo pneu não, sua 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 Sul do Brasil, estado do Rio Grande do Sul Numa terra antiga a grandes altitudes, cercada de fendas que rasgam o solo Desenhando precipícios vertiginosos, encontra-se a pequena e acolhedora Cambará do Sul Mais conhecida como a terra dos cânions Eita, mas não furo pneu não, sua Eita, mas não furo pneu não, sua Eita, mas não furo pneu não, sua